Vai, vai Passa o som, triângulo, passa o som Triângulo, som, vai Vamos passar o som, passando o som Chegou? Agora eu convido a minha zabumba pra vir passar o som Agora zabumba No fundo da cozinha No fundo da cozinha Que na panela tem uma galinha É o seguinte, ó Boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite Boa madrugada pra vocês tudinho aí Que a partir de agora nós continuamos o forró Aqui, é a dupla Dupla pé de serra Miserável e passa fome Chama! Eu me engano, eu me engano Que eu me engano E eu me engano Eu me engano